Pessoal, eu estou aqui com o Ailton da AR Bolsas. Nós estamos aqui no Bazar Manchester. E o que é que você trouxe hoje aqui para o Bazar, Ailton? Vamos mostrar? Vamos! Vamos mostrar. É bolsa, né? Bolsas, acessórios, carteiras. Tem várias bolsas aqui, né? Esse é todo material sintético, né? Ouro sintético. Ouro sintético. Em média, quanto uma bolsa dessa aqui preta? 140. 140. Essa outra aqui? 130. 130. Fora bolsas, você tem outras aqui, né? Menores. Agora, você também tem carteiras, né? Carteiras masculinas, femininas. Femininas estão aqui. Quanto, em média, essa carteira? 60 reais. 60 e as masculinas? 25 reais. 25 reais. Legal. Uma diversidade bastante grande. E me diga uma coisa, Ailton. Quando eu não te acho aqui, eu te acho onde? Pode ser no WhatsApp. 9-720-4-386. Ou no Instagram, rocha.bolsas. Legal. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar. Pegou? A.R. Bolsas. Tá aí. Tá no Instagram. Tá no WhatsApp também. E o e-mail também tá aí. É o 9720-4-386. Ailton. A.R. Bolsas. Sucesso 100. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. A-R. A-r. õ. A-r.